E aí família, tudo verde, tudo tranquilo aí? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, tabela de campeonatos e também você pode acompanhar o resultado dos jogos em tempo real. O aplicativo do OneFootball agora tá mais que completo, porque você também pode acompanhar a Boom Desliga ao vivo e de graça. De graça porque o aplicativo é totalmente gratuito, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem pra Android e tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Então vamos lá, vamos para as informações do Palmeiras de hoje. Na verdade, tem polêmica aqui nesse vídeo porque todo mundo já sabe, né, que o Abel Ferreira é o novo técnico do Palmeiras, agora é oficial. Eu não achei a necessidade de gravar o vídeo porque todo mundo viu, né, no perfil oficial do Palmeiras, que já era oficial e ontem também não tive tempo pra gravar vídeo pra vocês. Mas é isso, gente, como eu tinha dito já no pós-jogo, né, que ele tava se despedindo lá do time do PAOC e que provavelmente ele seria o técnico do Palmeiras, se concretizou e agora nós temos técnico, né? Então acabou a novela, agora a gente vai analisar o trabalho dele, vamos ter paciência e assim, gente, a imprensa já tá louca, né? Eu quero falar sobre isso, mas antes tem uma informação importante que é sobre o Danilo e o Verão, que já estarão disponíveis para o jogo de segunda, já se reapresentaram, pra quem não sabe, eles estavam na seleção sub-20, né? Então eles desfalcaram o Palmeiras aí, eu acho que não sei se foi um ou dois jogos, mas o Verão, né, que tava sendo mais usado do que o Danilo, o Danilo foi um pouquinho mais nesses últimos jogos com o Cebola, né, como técnico interino do Palmeiras, então eles se reapresentaram e podem estar disponíveis pro jogo de segunda-feira contra o Atlético Mineiro, gente, jogo 6 horas da tarde, é porque segunda é feriado, né? Não esqueçam, se eu não gravar vídeo amanhã, tem vídeo pós-jogo na segunda-feira, tá bom? Então essa é a novidade e vamos falar sobre a imprensa, inclusive tem o Nicola querendo implantar também intriga dentro do Palmeiras e sobre esse comentarista, gente, do Sport TV, Sérgio Xavier Filho, eu já conhecia ele, mas bem pouco, né, a importância dele é tanta que eu nem lembrei o nome dele aqui pra citar pra vocês, e aí tive que olhar aqui no celular. Ele diz que a contratação do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, ele prevê um desastre acontecendo com esse novo técnico, mas tem um, eu vou deixar o print aqui do lado pra vocês verem, mas quando o Domenech foi contratado para ser o técnico do Flamengo, ele próprio comentou no perfil dizendo, ninguém sabe se vai dar certo, nunca se sabe, um técnico, por mais que você pesquise e converse, é uma aposta, mas se fechar a escolha parece uma excelente aposta. Engraçado, né, gente, engraçado que quando o Internacional contratou o Cudê, quando o Flamengo contratou o Domenech, ou quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, ou quando o Santos investiu no São Paoli, e agora que o São Paoli foi pro Atlético Mineiro, eu não vi ninguém da imprensa criticando porque o técnico era estrangeiro, eu não vi ninguém dizendo que era modismo. Agora, do Palmeiras é modismo? Eu vou explicar pra vocês aqui, pra alguns que não entendem, né, é o 23º técnico estrangeiro a comandar a sociedade esportiva Palmeiras, então não é de hoje, não é o primeiro técnico, né, não foi, ah, o Maurício Gagliotti um belo dia acordou e falou, ah, agora a gente vai ter o primeiro técnico estrangeiro no Palmeiras. Não, não é. Então quer dizer que antes era modismo? Pode dar errado? Pode. Mas pode dar certo também? Pode, gente. A gente vai ter que dar tempo pro cara trabalhar, ele é um cara que gosta muito de utilizar a base, isso é muito importante, eu falei algumas características dele no vídeo que eu trouxe, dizendo que o Palmeiras tinha um interesse nele, ele é um cara que gosta do time com a posse de bola, em todos os clubes que ele passou, eu falo todos, né, foram dois, mas todos eles tiveram recordes de gols, né, então é um cara que gosta ali do, não do resultado magrinho de um, de dois, não, ele gosta de goleadas, mas assim, é uma aposta? É. Assim como se o Palmeiras tivesse, sei lá, contratado um técnico aqui no Brasil, vamos supor, muita gente falando do Thiago Nunes, agora vocês acham, se o Thiago Nunes no Palmeiras, a torcida teria paciência? Guto Ferreira, a torcida teria paciência? Osvaldo, a torcida teria paciência? Não teria, gente. Eu acho que essa investida num técnico estrangeiro, é muito mais, não é pelo modismo, mas a gente sair da mesmice aqui, né, dos técnicos brasileiros, que muitos pararam no tempo, comparando aqui o Luxemburgo, que já foi um técnico grandioso pelo Palmeiras, né, eu não posso deixar de desmerecer, mas é por isso que o Palmeiras está buscando algo novo, não tem nada a ver esse negócio de modismo, eu acho engraçado como a imprensa pega, né, no pé do Palmeiras, e com outros clubes não é da mesma forma, como eu falei pra vocês, pode dar errado, pode dar muito errado, a gente não sabe, ele também está ali aprendendo, né, e eu acho que ele vai tentar implantar a filosofia dele no Palmeiras, que como eu falei pra vocês, ele é um técnico muito ofensivo, mas não adianta também jogar a culpa no técnico, eu já falei isso várias vezes, o problema do Palmeiras vai além de técnico, é jogadores, então acredito que ele vai buscar o jogador ali, da preferência dele, né, vai ter que ter respaldo da diretoria, pra trazer as peças que ele quer, pra dispensar, emprestar as peças que ele também não for utilizar, e é isso, sabe, eu acho que a gente vai ter que ter paciência, porque eu acho que hoje, qualquer técnico que a gente fosse contratar pro Palmeiras, podia até mesmo ser o Guardiola, gente, não seria certeza de sucesso, tá, porque assim, o problema do Palmeiras vai muito além do técnico, e vai muito além, muito, muito além mesmo. Ah, e sobre o Nicola, gente, eu tava lendo uma reportagem, no qual foi escrito por ele, né, ele dizendo que Felipe Melo tretou feio aí com o Patrick de Paula, disse que ele é folgado, e tal, e também que disse que o Wesley, até disse que tem medo de não ser utilizado pelo próximo técnico, e também que os mais velhos não gostam do jeito do Wesley. Então vamos lá, se isso for verdade, que eu duvido que seja verdade, né, que só o Nicola tenha exclusivamente essa informação, é, gente, caguei pro que eles fazem lá, sabe, se eles saem no soco um com o outro, se um odeia o outro, tô nem aí, importante é dentro de campo, em 93, 96, quantos jogadores, né, medalhões aí, que a gente pode se dizer assim, não falavam um com o outro, e dentro de campo, eles eram unidos, eles mostravam que a torcida queria ver, então, tipo assim, tô nem aí, sabe, que o Felipe Melo é folgado, todo mundo sabe, né, todo mundo sabe que ele tem um gênio forte, e que ele não aceita muitas coisas, é, que a gente viu uma diferença no Patrick de Paula, nos últimos jogos, principalmente depois que surgiu aquele interesse lá do Benfica por ele, né, que teve aí uma oferta e tal, eu acho que ele ficou um pouco balanceado também, a gente viu a diferença, agora o que eles fazem lá, né, se um não suporta o outro, tô nem aí, não quero nem saber, eu quero saber o que eles vão fazer pelo Palmeiras, dentro de campo, ali, nas quatro, nas quatro linhas, aí é o que me interessa, agora, isso pra mim não vai ser motivo de, ah, vou ficar preocupada aqui, porque Patrick de Paula não fala com o Felipe Melo, porque o Felipe Melo não gosta de Wesley, porque o Wesley tá, tô nem aí, eu quero saber dentro de campo, eu vou repetir isso um milhão de vezes, tomem cuidado com o que vocês leem, com o que vocês escutam, né, porque é muita implantação de crise, é o tempo todo querendo jogar isso em cima do Palmeiras, a gente sabe que nós estávamos passando por um momento conturbado, porque vínhamos de derrotas, pressão porque não contratava um novo técnico, e Luxemburgo sendo mandado embora, e a diretoria, naquela lerdeza toda, muitos não pelo Palmeiras, então tinha um ambiente conturbado, mas a imprensa sempre quer, né, dar aquele chacoalhão no torcedor, e implantar mais ainda, né, então cuidado com o que vocês leem, com o que vocês escutam, em quem vocês acompanham, em quem vocês acreditam, beleza gente, bom, esse era o vídeo, já tá ficando longo, eu falei que ia fazer um vídeo curto, eu queria mesmo falar sobre um pouco, sobre o novo técnico do Palmeiras, sobre o que a imprensa tá colocando aí, né, querendo fazer com que a gente engula, já logo de começo, que ele vai ser o técnico, que vai dar errado, eu prometo aqui no canal, já falei pra vocês, que eu vou ter paciência, gente, eu acho que pelo menos um ano aí, é o que a gente deveria ter de paciência, porque ele vai pegar o Palmeiras no meio de três campeonatos, no meio de temporada, e não vai ser fácil, ainda mais agora, no meio da pandemia, que nós estamos tendo jogos terça, quarta, às vezes, sábado, domingo, então assim, é um jogo em cima do outro, e ele não vai ter todo o tempo pra trabalhar, ele pode mudar um pouco o Palmeiras, ali logo no começo já, sim, até porque ele vai vir com a filosofia dele, mas pra gente ver o resultado que a gente quer mesmo, vai ter que ter muita paciência, e eu conto com a paciência de vocês, então é nóis, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês, a gente se vê aí durante a semana, com mais informações do Palmeiras, um beijo no coração, até a próxima, e avante palestra!